Música Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é brevidade É uma receita que não tem glúten, ela só tem amido de milho Então as pessoas que não podem consumir glúten podem comer essa receita sem medo Que não tem problema nenhum Eu estou prometendo há um tempo já fazer a brevidade Lá no vídeo do bolo de três ingredientes As pessoas comentam que é brevidade Eu sempre prometendo que vou fazer a receita da brevidade Então hoje eu resolvi fazer essa receita pra vocês Espero que vocês gostem Agora eu vou mostrar pra vocês como que fica Eu fiz de duas, é a mesma receita Eu deixei um pouquinho mais no forno Ficou assim mais moreninho Pra quem gosta mais moreninho E fiz também menos tempo no forno Ficou mais branquinho Coloquei os papelotes É uma receita assim ó Muito macia, muito gostosa Pra tomar no café da tarde Hoje tem uma visita aqui pra tomar o café Tá só esperando a gente comer E eu terminar o vídeo pra ele comer Olha a delícia que é isso aqui Muito bom, muito bom mesmo Então eu preciso Três ovos inteiros Não precisa separar clara e neve Uma xícara de açúcar Duas colheres de margarina Um pouquinho de fermento De bolo E duas xícaras de amido de milho Em primeiro lugar Eu vou bater os ovos Com o açúcar E a margarina Isso aqui agora eu vou bater bem Até ficar bem esbranquiçado O segredo dessa massa Gente, é bater bem Eu bati uns 5 minutos Mais ou menos Eu bati Ó, ficou assim Agora eu vou colocar o amido E vou bater de novo Bem batido Com a batedeira mesmo ligada Vou bater com a batedeira Não precisa ser a mão Só misturando um pouquinho Porque Levanta, né O amido Quando a gente bate Eu esqueci de falar Que vai uma pitadinha de sal Tá Então eu vou colocar Uma pitadinha de sal E vou bater de novo Bem pouquinho sal Só mesmo a pitadinha Agora eu vou colocar Uma colher de fermento Não assim muito cheia Uma colher rasa de fermento E vou bater de novo Só que daí agora Eu não preciso bater muito Tá, gente? É só pra misturar o fermento E tá pronto Depois de pronto É só colocar nas forminhas Não pode encher muito a forminha Porque ele vai crescer Levar pra assar No máximo assim, gente Uns 15 minutos 12 Depende O calor do forno O meu forno Já está pré-aquecido Em 180 graus E Eu vou deixar uns 12 minutos No máximo 15 minutos Tá? Senão ele fica muito seco Daí Tá? Então, minha gente Essa é a minha receita Pra vocês de hoje Não esqueçam De deixar seu like Isso me ajuda Muito, muito mesmo Um beijo pra cada um de vocês E fiquem com Deus